Olá, pessoal! Vamos destralhar algumas peças hoje? Vem comigo! Oi, gente! Sou Joana Bergamaschi. Eu compartilho minhas experiências e promovo a inclusão social das pessoas com deficiência. E também minhas aventuras, as coisas que eu faço, eu posso ter uma deficiência, mas eu sou eficiente também. E hoje, nesse vídeo, eu vou destralhar umas coisas, umas roupas minhas. Fique aí, me ajudem, por favor. Eu estava pensando o que leva uma pessoa a guardar uma roupa um ano, dois anos, cinco e, às vezes, dez anos num guarda-roupa numa gaveta e não usa nunca. O que leva a gente a fazer isso, gente? Porque eu tenho umas peças assim guardadas. O que leva a gente a fazer isso? Eu fico pensando. E hoje eu vou destralhar algumas que eu não tenho muito apego, mas eu confesso que eu tenho umas peças guardadas que eu tenho apego, sim. As que eu vou destralhar hoje é menos, mas eu vou mostrar pra vocês. Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha, uma brusinha que me pinica. Por que que eu bonito? Eu até tentei usar ele? Mas eu não sei por que ele me irrita, esse vestido. Vai embora. Uma brusinha que está manchada, olha, olha só. Não dá pra usar mais. Manchada de gordura. Eu não sei tirar gordura. Olha só, manchada. Vai embora. Um vestido de festa. Ai, que bagunça. Um vestido de festa. Ele é bonito. Bonito. Mas eu tenho ele. Eu arrumo direito isso, mulher. Ai, que confusão. Um vestido de festa. Faz quatro anos que eu tenho ele. Eu usei uma vez. Por que que eu tenho um vestido desse? Se eu usei uma vez na vida. Um shorts velho desbotado. Tava na gaveta. Pelo amor de Deus. Todo desbotado. Tá feio demais. Vai embora. Um vestido estampado. Ai, já tem uns sete anos que eu tenho ele. Já usei demais. Ele é até bonitinho. Ah, já usei muito. Pelo amor de Deus. Chega. Um conjunto. Tem ele e a brusa. Tá cheio de bolinha. Olha só. Cheio de bolinha. Não dá. E também o tecido me irrita. Vai embora. Vai embora ele. E a brusa. Olha só. E manchada. Ai, que vergonha. E manchada ainda. Ai, sai fora. Uma brusa amarela de frio. Olha, eu até usei. Essa brusa é bonita, sabe? É uma brusa bonita. Ela é meio godê. Mas sabe qual é o problema dela, gente? Ela é transparente demais aqui na frente. E isso me irrita. Transparente demais. Mas eu não gosto de usar sutiã. Isso me irrita. Sai fora. Uma calça xadrez de pijama. Olha só o tamanho da boca dela. Pra que que eu comprei um negócio desse? Quando eu deito, ela me irrita. Por que que eu comprei? Vai embora. Essa calça aqui. Esqueci o nome dela. Gente, ela é um custo. Ela fica legal pro corpo. Eu não nego. Mas pra colocar é um custo. Eu não tenho força na mão pra puxar. É horrível. Vai pra alguém que vai usar ela. Olha, essa blusinha preta aqui. Bocassino. Manga Bocassino. Gente, não sei o que que eu tô guardando nessa blusinha. Vai pra alguém. Esse vestidinho aqui também, olha. Já deu, tinha de dar. Já deu. Vai pra alguém que vai fazer bom proveito. Esse vestido aqui também. Meu Deus do céu. Já usei tanto. Eu não vou usar mais. E até que é bonito. Mas chega, chega, chega. Ó, vai embora. Essa Esse coletão aqui de crochê. Ai, como que é? É um coletão de crochê de ponta. Chega. Já usei um monte de vez. Ai. É. E eu tenho mais coisa lá no guarda-roupa, gente. Eu preciso me desapegar. Eu vou criar coragem de fazer um próximo vídeo pra me desapegar do resto que tem lá. Isso é uma missão. Então, e outra coisa, né? Sobre as roupas que eu estou desapegando. Quando eu caminhava, mas que eu caminhava, que eu era diferente, ou eu sou diferente agora? Então, eu tinha umas roupas que eram fáceis de usar, eram fáceis de colocar, não me incomodava. Hoje eu tenho que escolher muito bem a roupa, porque eu fico muito tempo sentada. Se eu vou levantar, eu me levanto de quatro. Ai, nem vou mostrar pra vocês como eu me levanto de quatro, tá, gente? Vocês vão dar risada. Então, eu tenho que saber que roupa que eu vou usar. Então, hoje eu tenho que ter mais consciência com as peças que eu uso. E também tem outra coisa, gente. A gente... Ah, envelhece também, né? Eu tenho umas roupas que não... Por mais que eu não seja uma pessoa careta, tem umas coisas que não me cabem mais, que não dá certo. Mas, se eu gostasse, se eu tivesse coragem, eu usaria, sim. Mas, é eu que não quero. E não acho ruim, não, de ver senhoras usando shortinho curto. Eu não acho ruim, tá? Eu não reprovo, não, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu acho que a pessoa usa o que quer. O problema é dela, exclusivamente dela. Tá bom, gente. Me deem dicas aí que eu devo desapegar. Se eu devo... Me ajudem a ter coragem de desapegar. Porque eu tenho umas peças aí no guarda-roupa que, realmente, eu não tenho coragem ainda. Mas, me ajudem. E bola pra frente. Um voalá, um beijo bem grande pra vocês todos. E não esqueçam, hein? Se inscrevam no canal. Curtam, tá? E comentem, tá bom? E não esqueçam. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma